Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos, acabamos de subir a Serra de Garuva, estamos indo no sentido São Paulo Vamos cruzar aí por Curitiba e quero convidar vocês a assistir mais um vídeo aí do canal Jardim 566 Beleza? Vem comigo e vamos lá! Então galerinha, como estão todos vocês, tudo tranquilo? Hoje vocês devem estar percebendo que o ambiente está um pouquinho diferente e a câmera está trepitando um pouquinho mais também Estamos com algumas novidades no canal e esse vídeo aqui é o primeiro vídeo deles Beleza? O que que acontece galera? Eu tinha alguns vídeos gravados já e eu fui postando aí nas últimas semanas E agora quero contar novidade Tem dois lados, lado bom e lado ruim Mas vamos começar pelo lado talvez ruim ou talvez bom, não sei Galerinha Quem está me acompanhando nas redes sociais já sabe Que eu me desliguei da Transportes Grau Eu acabei saindo da Transportes Grau Não foi nada de problemas com a empresa, coisa assim né Na verdade foi uma decisão aí que até foi um pouco difícil mas a gente acabou decidindo ficar perto da família Vamos dizer assim né, ficar mais perto das pessoas que são mais chegadas a nós Então acabei decidindo aí me desligar da empresa Sair de boa com a empresa A empresa não tenho nada a reclamar, pelo contrário né Só elogios, o período que eu estive por lá foram momentos maravilhosos Conheci muitos lugares, lugares que eu nunca tinha pensado na minha vida em conhecer E então acabei me desligando da empresa Então já quero mandar um abraço Primeiramente para toda a galera aí que estava na estrada junto com a gente aí né Faz parte lá da Transportes Grau Todos os colegas caminhoneiros, motoristas, enfim Queria mandar um abraço ali para toda a galera do administrativo O pessoal que trabalhou no xerifado Galera que trabalha no financeiro Galera do... Sei lá, toda a galera que trabalha na parte administrativa da empresa né É... Desencarregados em geral, todos eles Manutenção Galera que está aí, você me junta aqui a parte da manutenção né É... Deixa eu ver mais A galera Da recepção da empresa Né Pessoal lá de Itupéva Paulo, Luiz E toda a galera que faz parte da... Lá de Itupéva lá Né Toda a manutenção administrativa da Itupéva Queria mandar um abraço também O pessoal que faz a limpeza da empresa Galera que faz a segurança da empresa Né Né Então um abraço geral Os diretores da empresa também Então quero agradecer por tudo ali Agradecer por tudo que a gente teve a oportunidade de estar com essas pessoas Então um grande abraço pra todos Foi uma satisfação estar trabalhando com todos vocês Então galera, novidades pro canal Como eu falei pra vocês, acabei me desligando Voltei pra minha cidade E... E já estou trabalhando em outra empresa Estou fazendo umas viagens já Caminhão Vocês devem estar percebendo algo diferente aqui já Então isso é novidade pros próximos vídeos Então no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês A empresa que eu tô trabalhando E talvez no próximo vídeo eu vou mostrar o caminhão que eu tô trabalhando Beleza? Isso vai ficar na sequência É... Então é isso aí galera Então agora na sequência desse vídeo Quero fazer uma pequena homenagem a Transportes Grau Mostrar um pouquinho do que a gente passou Durante esses dois anos e três meses Do que aconteceu Alguns episódios Então a gente vai continuar na continuação do vídeo aí Espero que gostem É... Espero que curtam Uma pequena homenagem a vocês Que nos acompanham aí no canal Que nos acompanham aí no canal Que vem sempre comentando É... Divulgando Então a galera aí que quiser pode compartilhar o link do vídeo lá no Facebook Né... Nos ajude a expandir esse canal aí E muitas novidades virão pela frente Belezinha... Belezinha? Vamos lá então e vamos ver o que aconteceu nesses últimos tempos aí Na... Na minha... Na estrada aí com a Transportes Grau Um abraço a todos É... 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 É o Rafael Comentei com vocês no começo do vídeo É o novo funcionário aí nos próximos dias da... Transportes Grau É... 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 Olha o boné dele aí galera O boné do canal Jardim 566 Olha a Vera Aí Vera, manda um abraço aí pra galera Lá do YouTube Vamos mostrar a carne aqui Olha aqui Tá bonito ou não tá? Novos convidados aí do Adriano e da Vera Fica assim ó Olha aí ó Olha o tamanho da criança Pera aí Fabio, tu também tem que aparecer ó Manda um abraço aí pra galera do YouTube É isso aí O Fabio Mai Seu cara de Floripa Olha a cara dele se não tem cara de manézinho da ilha de Florianópolis É do vice Gostou o passe Olha ó, vou mostrar os tanques do Do bebezão aí Chega, olha aqui ó Fez alguma coisa? Olha aí galera Tão enxergando? Se é tanque hein? Dá pra enxergar a sujeira Caraca Olha isso ó E aí pessoal Olha aqui ó Valinheiro da estrada Olha aí Estreando a nave E aí Que tá achando ali? É suave? Suave na nave O que você está achando aí, irmão? Eu estou beleza demais, Marisa. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, ele está a primeira vez que eu estou na minha live. Eu estou na minha live, ele estava fazendo mais o mais fácil do mundo, né? E ele entrou no comentário Jardim, até que eu estou na minha live. Meu Deus! É, ainda pelo menos é da onde você é, porque sempre quando eu faço a live, alguém entra e informa a pessoa do mundo. Eu estou na minha live. Eu estou na minha live. Eu estou na minha live. E quando entrou no jardim, a gente fez o comentário e falou que você falou que você vai lá. Uma das coisas que a gente tem muita atenção é que a gente está na live e eu e a gente mora dentro da Budiçoca. E daí ele falou que ele também vive na Budiçoca. Inclusive nós, hoje, não temos casa. Nossa casa tem esse filho aqui. Vamos tentar conquistar o futuro, então a gente está submetendo. Hoje eu vou me transformar. Fala galera! Você tem que ir na Copa? Fala galera! E isso aí, é a minha primeira? Eu venho farei na advocacia. Eu tenho tempo emкойada. Eu venho restaurado e eu venho. Você vê isso aí? Vou te ver se eu não gostei. Eu comecei naаствitou. Eu tiro nesse momento em cima. Quando eu vou conversar. Daí eu falar da edição especial para a sua brincadeira. Eu cruzei os quatro na viagem Inclusive um deles eu cruzei no Brasil Estava rodando no Brasil Mas a placa aqui é o final Aí, ó O chão O chão O chão O chão O chão O chão Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue From London to Saigon I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Do Brasil pra nós A vida tava tão boa pra que mandou me chamar A vida tava tão boa pra que mandou me chamar O seu pai mandou dizer, o seu pai mandou falar O Brasil já tá parado, a greve vai continuar O seu pai mandou dizer, o seu pai mandou falar O Brasil tá parado, a greve vai continuar Eu quero ver o que vai acontecer Com o Estado do Brasil que vocês vão é fazer Eu quero ver o que vai acontecer Com o Estado do Brasil que tem o que comer A vida tava tão boa pra que mandou me chamar A vida tava tão boa pra que mandou me chamar Subi no pé de arueira pra tirar uma velha que se chama de voar Subi no olho da arueira pra tirar uma velha que se chama de voar Ela me pegou, ela disse assim Essa greve não vai acabar Ela me pegou, ela disse assim Se o diesel não abaixar Ela me pegou, ela disse assim Essa greve vai continuar Ela me pegou, ela disse assim Se o diesel não abaixar O seu pai mandou dizer, o seu pai mandou falar Fã, que vai acontecer Tudo bom? Fã, que vai acontecer Eu espero, ela disse assim Eu entendi, é porque é muito bom Muito mais bom Fã, alvoy Vamos lá, vamos lá. Vai virando a mané Um abraço aí, tá vendo? É o mesmo, tá vendo? Dormir aqui pensando, como essa é a região É o negócio da mel Estou vendo vocês aí E a gente vai fazer isso aí Com essas imagens O negócio é isso aí É isso aí galera Olha aí, mostrando um pouquinho, acabei cortando o vídeo ali sem querer, mas não é nada, vamos editando. Olha o nosso campeão, vou mostrar um pouquinho o nome. Conta aí a análise facial aí. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. I'm headed to the bottom of the bottle, I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it be. I don't even want to talk, I'm smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the hole, controlling my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family. If I'm a girl, every fan, I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that roof drop. Oh my God, but when I do nothing, I can make new space till my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your stuff. Standing like, killing me, running my brain, full of shame, I don't want to lose it. I'm from the stage, trying to find my pain. I'm still something coming out of that rain. My pain, will it not gain? I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage, taking over on. A. Watch me today. A. Where I'm the slave. A. 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 I'm safe for you, for you, for you, for you You're alone, I'm safe I'm safe for you For you, for you, for you, for you, for you We've been hard, no more and less, never stop, no rest Tell us stress this breath in my chest, tell us diamonds wrapping my neck, pro Maria's Tchau. 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 Tchau.